Bora lá rapaziada que hoje eu tenho que ficar mais forte E pra ficar mais forte eu vou precisar dominar os 3 rakis O haki do armamento que serve pra eu prever o futuro e ficar invencível por 10 segundos E o haki mais forte de todos O haki do rei Então hoje minha jornada vai ser pra conseguir esses haki Pra aprender esses haki eu preciso me encontrar com o Reining Porque é ele que ensina todos os haki's Encontrei você Reining Mas tem um custo pra você aprender os haki's Você precisa de 2 chapéus de palha Que você consegue derrotando lufis Ou seja eu vou ter que ir atrás de alguns lufis A forma mais difícil que é encontrando um cartaz de procurado E tem uma forma que é mais fácil Que é comprando cartazes com o vendedor E é bem baratinho só 10 belles acumulados E é isso que eu vou fazer eu não sou bobo Eu consegui fazer 32 belles acumulado Então eu vou conseguir comprar 3 cartazes Vai que eu tenha sorte por favor Ui Zoro Nossa que susto eu já spawnei ele Vamos ver isso aqui Outro Zoro E esse Um Lao Que azar porque nenhum deles é o Luffy Então eu vou precisar derrotar muito o Jinbão Pra conseguir mais dinheiro e pegar mais cartazes Já era Jinbei Mais um Jinbei E o último Jinbei Rapaziada agora eu tô rico Bora comprar mais alguns cartazes Agora eu tô com muitos cartazes Algum deles tem que vir o Luffy Nossa Shanks Sand Outro Shanks O Zoro Outro Shanks Outro Sand E o último Calma Ah Veio aqui um Lao Mas eu tenho um Luffy galera Porém é melhor juntar dois Só por precaução Mano agora vai ser impossível Se não vir nenhum Luffy Bora lá que agora eu vou testar toda a minha sorte Cara impossível Impossível Olha o tanto de cartazes E nenhum deles é o Luffy Dois mil anos depois Rapaziada Finalmente veio o Luffy O problema é que é o Luffy De um ano Ele é muito forte Eu vou lutar com esse daqui Que é o mais fraco Tá Ele já chegou soltando o Haki do Rei Tá Ele já chegou soltando o Haki do Rei Vindo pra cima Tá Só porque eu vou falar que ele é o mais fraco Beleza rapaziada O Luffy aqui não é nada fraco Tá Eu tenho que tomar muito cuidado com ele Tá Quando ele ativar a Gear Second Eu vou usar a seringa Tá ligado Nossa senhora Ele tá me flotando de ataque Nossa Olha isso Ele é muito forte Tá Ele ativou a Gear Second Beleza Mas não vai dar em nada Ufa Não veio o Chapéu de Palha É apenas 50% de chance De vir o Chapéu de Palha Resumindo Eu estou ferrado Nossa Finalmente Meu Deus Vem mais um Luffy E é o mais fraco Então tá safe Galera Eu tenho 3 Luffy Mas olha o resultado do meu baú Tá O bom é que eu vou ter um Farms infinito Mas antes de lutar contra o Luffy Eu vou usar todos os meus Poets Up acumulados Até porque eu tenho 20 E provavelmente eu vou chegar num level muito alto Usando eles Beleza Cheguei no nível 22 Eu acho que tá bom Agora é hora de lutar contra a Mokei de Luffy Já tá usando o Haki dele esse debochado né Até porque eu preciso desse Haki também mano Beleza Já tô quase derrotando aqui o primeiro Luffy E tomara que eu pegue o Chapéu de Palha dessa vez Vamos ver Uuuuh Finalmente eu peguei meu primeiro Chapéu de Palha Vamos que falta mais um Já não vamos perder o ritmo e spawnar outro Luffy né Aproveitar que eu já tô aqui mano Animado pra derrotar esse Luffy Como eu tô mais forte Tá um pouco mais fácil de derrotar o Luffy Até porque ele tá tomando muito dano É Luffyzinho já era Eu acho que não vai dar pra você meu amigo Luffy Será que veio o Chapéu? Veio Veio o Chapéu Conseguiu os dois Caraca Agora eu tô muito feliz Só falta encontrar um Raining E essa brincadeira me deu 6 fragmentos de Haki Esse daqui vai ser muito útil Meu Deus Olha o Ceabiste Finalmente eu te encontrei Raining Eu vou fazer primeiro o Haki do armamento Já que ele vai me deixar mais forte Bora lá Eu pego o treino E agora eu tenho que derrotar esse Raining Que tem apenas 10 mil de vida Fraco né Só 10 mil de vida E deve ter um dano absurdo Tá Ele tem um dano bem alto Bem alto mesmo É bem alto o dano dele Mas é de boa pra derrotar É só pegar ele aqui no combo Que ele não sai não Beleza que o primeiro Raining Vai ser derrotado agora Eu acho que ele foi né Eu não tô enxergando nada Bom foi porque eu peguei fragmento Haki Agora eu consigo fazer Meu Haki do armamento Agora é só fazer o meu Haki do armamento Se liga como eu fico com o meu Haki do armamento E olha a minha espada também com o Haki É muito mais forte e mais bonita Agora eu compro o Haki da observação Agora eu vou fazer o treino do Haki da observação Só que se liga no meu dano como ele aumenta com o Haki do armamento Vixe eu não sei em qual é Mano eu vou derrotar os dois Porque eu tô batendo em um aqui Mas eu não sei se eu tô batendo certo O bom é que eu vou pegar mais fragmento de Haki Pra fazer o meu Haki do rei Beleza derrotei um Agora vai ser só derrotar o outro por precaução Beleza agora vai ser certeza que eu consigo usar o Haki da observação Deixa eu fazer aqui o Haki da observação E agora eu vou ter mais vida E vou conseguir ficar invencível por 10 segundos Se liga no poder Eu também consigo fazer eu despertar o Haki do rei Mas pra fazer o Haki do rei Me faltam mais fragmentos Hakis Ou seja eu vou ter que derrotar personagens Que são usuários de Haki Pra ter Haki Cara eu vou dar uma de doido E vou tentar enfrentar esse Luffy de um ano Nossa meu ele arranca muita vida Olha ele usando o Haki do rei É esse daqui que eu quero fazer Luffy É esse daqui que você vai me dar Cara ele quase não toma dano Ele tem muita vida É 8 mil de vida cara Pior é o dano dele é absurdo Nossa o Haki do rei tá dando muito dano Cara o dano do Haki do rei é absurdo Rapaziada como é bom o Haki da observação Usei e agora eu não tomo mais dano de nada Olha ele tá batendo aqui e eu não tô tomando dano Já era Luffy Dê meus Hakis Ai faltou mais dois Hakis galera Eu vou ter que derrotar outro usuário de Haki Perfeito Achei mais um Reining Cara eu vou derrotar ele Derrotando esse Reining eu vou conseguir os fragmentos necessários Pra fazer todos os Hakis Já era Reining Eu vou ter todos os Hakis possíveis Isso Boa moleque consegui Agora eu posso fazer o Haki do rei Eu vou fazer o Haki do Luffy Se liga no meu Haki do rei Mano ele é muito bonito E ele me deixa muito mais forte É pra ficar mais forte é bom usar meus Points, Ups e XP acumulado que eu tenho Beleza agora eu tô num level legal Eu acho que vai ser bem legal testar o meu novo poder com personagem forte Vou lutar contra o Zoro de um ano O mais forte de todos Vamos Zoro Cai pro meu Haki do rei Nossa agora eu rebento o Zoro O Haki do rei me deixa muito mais forte Olha o dano que eu dou só pelo fato de eu ter o Haki do rei Eu quase não tava dando no Luffy que tinha 8 mil de vida E olha o dano que eu tô dando no Zoro que tem 12 mil de vida O poder do Haki do rei é absurdo Beleza o Zoro já tá quase sendo derrotado Ele não vai aguentar muito não Ele tá usando muito poder, muita técnica Mas eu já tô bem forte Zoro É Zoro já era pra você amigo Ele me dropou espada Essa Katana que ele me dropou é mais forte A outra dava 18 de dano Olha o dano dessa Essa me dá 28 de dano E tem como eu aumentar o dano ainda Usando a bandana do Zoro e pegando a espada na mão Ela fica com 33 de dano Agora sim eu me tornei um pirata de respeito Mas ainda tem um jeito de eu acabar ficando mais forte ainda E pra eu ficar mais forte eu tenho que derrotar esse carinha aqui O Oden Cara ele tem 15 mil de vida Mas vamos lá Haki do armamento Haki do rei E agora eu bato nele Mano é muita vida que o Oden tem Tipo muita vida mesmo Tá e ele arranca um daninho legal também Tá o Oden é forte Nossa tem dois Oden ainda Tá usei o Haki da observação Agora eu dei pra cima Quando eu uso o Haki da observação Eu tenho que ir pra cima com tudo Tá esse negócio dá muito dano Tá mas eu acho que dá pra derrotar o Oden de boa Eu preciso derrotar esse Oden Tá com o Haki do rei eu dou muito mais dano também Mas o Oden tá quase sendo derrotado Tá tipo falta bem pouco Já era derrotei Veio 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 Na real eu acho que não veio Só veio as duas espadas Ah cara Eu vou ter que derrotar esse Oden aqui Porque o que eu quero é o laço dele Bom vamos lá né Tá usei o ataque Eu vou ter que fazer ele sair da água Até porque eu não posso ir pra água Agora que ele saiu da água Agora ele vai apanhar né Tá tem que tomar cuidado Porque o Oden é forte Nossa 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 Calma ele arrancou toda a minha vida Meu Deus Meu Deus Nossa ele arrancou toda a minha vida Cara ele tá maluco Tá Nossa eu vou ter que usar o Haki da observação Que eu acho que deu errado Falhou Nossa esse Oden ficou louco Caramba esse daqui foi bem mais difícil Esse daqui quase me derrotou E ele dropou o laço eu acho Agora é só pegar aqui Nossa mas eu tô cheio de coisa no meu INV Aí peguei o laço dele Rapaziada esse laço ele é muito útil Porque ó Ele me dá regeneração 3 Ou seja É muito útil esse laço Agora eu já tô bem poderoso Com esse laço de Oden Eu tenho uma regeneração absurda E eu consegui mais 7 poes acumulado E 7 XP Eu vou usar tudo pra ver se eu chego no level 30 Ixi eu fiquei só no 28 Ah mas eu acho que já tá bem de boa Porque eu já tô bem poderoso Som super nova E aí